Galera, esse vídeo tá sendo repostado aqui no canal porque o YouTube por algum motivo bugou ele, a galera falou que não tava conseguindo dar like, nem quase nada direito, tipo, tava com pouquíssimos views. É, eu espero que o bug tenha sido resolvido, isso não foi, me desculpa, a culpa é do YouTube, eu não tenho como resolver e é isso, curta o vídeo. Pois é, durante esses dias, na verdade não dias, mas durante esse último mês aí, ou dois, eu me perdi numa reflexão aqui na minha cabeça, tipo, qual será a percepção dos bichos, não só os caseiros, também como os selvagens, mas vamos focar aqui nos caseiros e tal, porque eu observei foi eles, qual será a percepção deles no mundo? Porque se reconhece que os bichos, eles têm reações prontas para as coisas, por exemplo, se você bota ração no pote e o gato escuta ou sente algum cheiro, ou qualquer coisa assim dele perceber que você botou ração, ele prontamente já tá indo lá pra poder comer a ração. Ou então, quando você dá bronca com o cachorro, você aumenta o seu tom de voz pra falar com ele, ele reconhece que fez uma besteira e ele se encolhe demonstrando que ele, sei lá, tá arrependido ou coisa e tal, assim. E é quase como uma atitude humana, sabe, é uma coisa quase que humana, tipo, na verdade é até melhor do que a atitude humana, porque você vê muito humano que não assume a culpa das coisas que faz e que vive mentindo e tal. O animal é um bicho verdadeiro, o animal é um bicho que não mente, sabe, se o animal pudesse falar, acho que muitos crimes seriam resolvidos, sabe, se alguém morreu na frente de um gato, o gato iria na hora falar, ah não, foi o plano que matou. E eu sempre parei pra perceber, sei lá, será que os gatos tem algum tipo de ódio da gente, sabe, nunca, nunca eles demonstrem isso, claro, gatos se itam com humanos quando eles te perturbam até demais, mas, sei lá, você não vê um gato agredindo gratuitamente um humano, ou nenhum cachorro agredindo gratuitamente ou coisa assim, só pelo instinto e tal, mas, enfim, não cheguei nenhuma conclusão, eu decidi filmar meus bichos e compartilhar minha reflexão com vocês, eu acho que é isso, né. Bom, é isso, o vídeo foi isso, se você gostou, mano, deixa o seu like aí, tá beleza, é, ah, se você de alguma vez na vida se sentiu preso nessa reflexão também, comenta aí, ou compartilha suas reflexões e ideias aqui nos comentários, é isso, valeu, uh!